O Brasil vendeu mais do que comprou no mês de janeiro. As exportações renderam para o país 16 bilhões de dólares. Já as importações, motivadas pela recuperação econômica, também cresceram e chegaram a 14 bilhões. Com o resultado, no último mês, o país registrou um superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. É um superávit expressivo, é o maior desde 2006 e o segundo maior da série histórica. O resultado do mês de janeiro mantém a tendência positiva do ano passado. Tivemos um saldo recorde no ano passado, 67 bilhões de dólares. Esperamos um saldo menor esse ano, mas ainda expressivo, na casa dos 50 bilhões de dólares.